Falando em comunicação, hoje pela manhã eu estava olhando ali o Instagram da TV Evangelizar, você deu uma olhadinha lá, tem muita informação, e tem um assunto que está repercutindo um monte por causa de uma CNH, de uma carteira de habilitação, que uma freira, olha a situação, imagina a história, ela quer poder usar o hábito naquele documento que a identifica, porque você imagina uma freira quando sai nas ruas, ela não tira aquele hábito, então como que ela vai ser identificada em uma foto onde ela é obrigada a estar sem o hábito? Olha, esse assunto está dando o que falar e acredito que seja uma discussão justa, então eu gostaria que você entrasse lá, que você desse a sua opinião, porque afinal a irmã Kelly Cristina Favreto, que é uma religiosa da congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, ela é lá de Cascavel, Paraná, e ganhou já uma ação pública em 2012, para ficar com o seu hábito religioso, nessa fotografia da CNH, e o assunto tramita no STF desde dezembro de 2014. O que você pensa sobre isso? Corre lá no Instagram, o julgamento é amanhã e a sua opinião lá pode fazer diferença, então corre lá no Instagram da TV Evangelizar e dê a sua opinião, é importante a gente se manifestar nesses assuntos, não é?